olhe diante dos seus olhos está a mágica do futebol brasileiro o tamanho do futebol brasileiro é esse aí ó é muito maior do que dois estados do que 12 times o uniforme listrado o azulão do mutange o espetáculo é indescritível é mágico do rp o clube de amor no esclavo de oliveira 49 minutos é fim de jogo csa campeão brasileiro campeão da série c 2 milímetros de marcelos a chuva do mutange desculpa aí pela dor do meu sangue na sala do rp eu vejo as cores que me vacilou adivinha quem voltou adivinha quem voltou há a ah o a o a